Entidades do agronegócio colocaram sob suspeita o leilão de arroz importado promovido pela Conab nessa quinta-feira. As entidades e políticos se movimentam para exigir rigor nas investigações do Tribunal de Contas da União, da Receita Federal e do Ministério Público Federal na avaliação dos quatro arrematantes. Isso porque o capital social da maioria dessas empresas não condiz com as operações que envolvem milhões de reais e movimentação internacional. No leilão realizado ontem, o principal arrematante é um mini mercado de Macapá no estado do Amapá. A empresa, cujo capital social é de 80 mil reais, vendeu quase 150 mil toneladas de arroz ao governo, movimentando 736 milhões de reais em arroz. É, pessoal, eu avisei. Não é que eu avisei, né? Não sou eu que sei das coisas. É que se eu sabia que tinha um mexidão aí, tinha coelho dentro dessa cartola, imagina os deputados, senadores, imagina quem entende do assunto. Quem viu a quadrilha agindo lá atrás, lá no passado, né? Um passado recente. Acharam. Quem fez o ele? Achou que os caras não iam fazer de novo? Rapaz, com a certeza tem. Não, ainda vai ter que provar, mas tem caroço nesse angulo, né? Essa é a certeza que eu tenho. Tem caroço nesse angulo. Vamos ver aí as investigações. Tem que investigar isso aí e vai achar o caroço no angulo. Já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e vamos para mais um vídeo. Ê, barbudinho, hein? Deputado, muito boa noite. Seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Agradeço o convite. Peço a compreensão dos amigos aí da bancada e também dos espectadores, porque estou percorrendo o interior do Rio Grande do Sul desde o início de todo esse processo que nós estamos enfrentando aqui. E esse foi o estúdio que eu consegui, neste momento, dispor para a gente fazer essa conversa. Bom, deputado, hoje o senhor foi uma das autoridades que ingressou com uma representação no Tribunal de Contas da União, buscando aí suspender ou anular os efeitos desse leilão de arroz que acabou ocorrendo ontem, como nós noticiamos. Depois do resultado, o senhor disse acreditar que há indícios de conduta suspeita nessas empresas vencedoras. Eu gostaria que o senhor explicasse rapidamente aqui para a gente, a gente trouxe aqui a empresa que fez o maior lance, mas detalhasse um pouco melhor para a gente quais são essas suspeitas em relação a essas empresas que venceram o leilão de ontem. Perfeito. Tudo é muito recente. Nós estamos falando de um arremate que encerrou ontem, pouco antes do meio-dia. Mas, por conta da lei da transparência do acesso à informação, nós tivemos acesso imediato à ata desse processo de leilão. E a partir dali, como interessados que somos aqui no Rio Grande do Sul, no desfecho dessa operação, afinal, o Rio Grande passa por um momento muito difícil, onde cada centavo de receita que ingresse no Caixa do Estado e permaneça na mão dos gaúchos, ele é muito importante, muito valioso. O governo movimentando praticamente nesse período aí 1,3 bilhão numa operação internacional, faria muita falta para nós. Então, nós estávamos muito atentos e preocupados com isso que estava acontecendo. E, na sequência, quando começou o processo de leilão, nós identificamos já, entre os nomes que estavam em disputa, a razão social de empresas que não condiziam com o perfil que se espera numa operação de bolsa de mercado de leilões como esse. No caso, aí eu trago os números e os nomes. A primeira, uma empresa cujo objeto social trata de construção, serviço de construção e transportes. e que tem lá nos seus nomes, entre as pessoas que estão arroladas, uma figura que é conhecida já da justiça, teve envolvimentos com propinas e outras coisas aí no Distrito Federal. Na sequência, uma empresa, uma trade, uma empresa que teoricamente se aplicaria a essas atividades, mas cujo capital social era de apenas 110 mil reais. Nessas operações, nesses leilões, as empresas têm que deixar pelo menos 5% de calção para poder fazer o negócio. E essa empresa com 110 mil reais não parecia ter capacidade econômica financeira para entrar numa disputa deste porte. Outra empresa que nos chamou muito a atenção foi uma empresa cujo nome é Ice Fruit, comércio de sorvetes, uma empresa que tem lá no seu objeto a comercialização de frutas em conservas, sorvetes, sucos, que também não parecia adequado para o perfil de operação. E aí, a mais estarrecedora de todas, quando nós identificamos, era uma empresa, uma microempresa de um só proprietário, um só sócio, que fez o maior volume de compras, situada em Macapá. E quando nós fomos olhar, buscamos o endereço dessa empresa na internet, fomos para o Google, jogamos o endereço no Google e encontramos uma mercearia, um mini mercado no interior do Brasil, cujo capital social era de 80 mil reais e estava movimentando mais de 700 milhões de reais numa operação internacional que deveria ter contatos com pessoas de toda parte do mundo para poder fornecer e afiançar ao governo brasileiro um volume de recursos como esse. Então, isso tudo chamou muito a atenção de todos nós que estávamos acompanhando aquele processo de leilão. Trabalhamos intensamente para que ele não saísse, evidentemente. Eu entrei com uma representação no Tribunal de Contas da União, outros deputados na Justiça Federal, a própria Confederação Nacional de Agricultura no STF. Então, quando foi derrubada a liminar, nós nos dedicamos e nos debruçamos a acompanhar os desdobramentos daquele leilão e ficamos estarecidos com o que estávamos assistindo em tempo real por ali. Então, isso tudo que nós já identificamos deixa evidente que nós estamos por trás de um leilão muito estranho. para ser cuidadoso com as palavras, mas muito estranho, com indícios de irregularidades muito graves. E reforço, um ponto que chamou muito a atenção de todos nós é que não houve disputa nem lance entre as empresas. Cada uma se habilitava para cada um dos lotes, apresentando a sua proposta de acordo com o preço mínimo exigido pelo governo. Então, isso chamou muito, muito a atenção e deixa tudo sobre muita suspeita. Deputado, deixa eu incluir aqui meus colegas na entrevista, Augusto Nunes. Deputado, é um prazer falar com você. Parabéns aí pela rápida reação. Agora, é o seguinte, eu já começaria por aí. Um leilão que tem como maior vencedor uma loja de queijos, leilão que trata de arroz, é uma negociata, mais uma, escandalosa. As pessoas são ruins de ânimo, eles não acham que serão presos ali, que é o que merecem. Agora, o que se deve fazer, ou se pode fazer, para interromper imediatamente agora, esse caso, quem tem em curso, quem tem esse poder? Augusto, prazer falar contigo. Primeiro, eu estou há pelo menos 20 dias fazendo todos os apelos possíveis ao próprio governo federal, que tome a consciência de que não teria razão de fazer esse leilão. O Rio Grande do Sul passa por uma tragédia assim, uma parte do Rio Grande foi afetada nas suas lavouras de arroz, eu inclusive estou voltando dessa região, que é a região da qual o Alexandre Garcia é natural, que é a região do Vale do Rio Pardo. Foi uma região que perdeu bastante a colheita de arroz, só que o Rio Grande do Sul tinha ampliado a sua safra de 2022 para 2023 em quase 8%. E o arroz, o arroz é uma planta resiliente à chuva. Aqui no nosso estado, nós temos um instituto público e a própria Embrapa, que desenvolveu sementes muito fortes às áreas alagadas. Então, o Rio Grande tem, por característica, os alagamentos nas áreas baixas, nas planícies. Então, nós tivemos, até o dia 1º de maio, quando foi o ponto forte dessa calamidade, quase 85% das lavouras de arroz já colhidas. E o restante, que não foi perdido, foi possível depois de ser colhido. Então, nós vínhamos alertando, dando voz às entidades do setor, como a FETAG, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, a Farsul, que é a Federação da Agricultura, a FederaRoz, que é a Federação dos Sindicatos de Arrozeiros, e o próprio Instituto Rio Grande do Arroz, que informava, não falta arroz, fazíamos um apelo ao governo, desista da ideia, desista da ideia, apelando de todas as formas. Mas o governo, insistentemente, seguiu nessa ideia. Tentamos barrar o edital por conta de vícios muito mais formais na construção do edital. O edital não tinha uma justificativa plausível, um laudo técnico que fosse de qualquer profissional atestando a falta de arroz no Rio Grande do Sul para o Estado empreender numa compra bilionária como essa. E tinha também ali a ausência daquilo que nós chamamos de certificação de compatibilidade fitossanitária, que era a certeza de que o produto que estava vindo de fora se adequava às normas da Anvisa no que diz respeito aos defensivos agrícolas ou agrotóxicos, como alguns fazem questão de chamar. Aí o mapa veio com uma desculpa, não, mas a gente vai fazer inspeção nos portos. Evidente, o mapa sempre faz inspeção nos portos para ver se não tem insetos, se não tem ratos, se não foi, por acaso, contaminado por algum produto químico, como o próprio óleo diesel, no caminho que se traz esses produtos para cá. Mas a compatibilidade fitossanitária deveria ter sido fixada no edital. Não houve jeito. Nós não conseguimos derrubar naquele primeiro momento, o governo insistiu na ideia. E hoje eu te respondo a tua pergunta. O que pode ser feito? A primeira reforça seria o governo ter a consciência, a decência, a dignidade e o respeito com o povo gaúcho nesse momento e simplesmente anular o leilão por todos esses graves indícios de irregularidades. O segundo ponto é a atuação dos órgãos de controle, como o próprio Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União, que essa tarde recebeu uma representação assinada por um grupo de deputados, do qual sou um dos signatários, assim como o meu colega estadual, deputado estadual, Felipe Camosato, os deputados federais Afonso Rã, Lucas Rendecker e Marcel Van Hatten, que são parlamentares aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu reforço, o governo deveria ter a sensibilidade, a decência, a dignidade com o povo do Rio Grande do Sul de anular esse leilão diante desses vícios tão evidentes de irregularidades que já foram apresentados a todos. Se os teus espectadores tiverem a chance de acompanhar pelas redes sociais o pronunciamento que eu fiz agora na Assembleia Legislativa ontem, ou até mesmo jogar nas redes sociais, que vocês vão ver ali pelo Google Earth a fachada do que é, na minha avaliação, essa empresa de fachada que está querendo vender arroz. Essa mesmo. Isso, está aí, deputado. A gente está exibindo aqui na tela. Essa é a sede da maior vendedora de arroz do Brasil. Os barões do arroz estão aí. Estão situados nesse mini mercado no município, em Macapá, no município no norte do Brasil. Bom, nós estamos conversando com o deputado estadual do Rio Grande do Sul, Marcos Vinícius. Alexandre Garcia também tem uma pergunta. Deputado, como o senhor já mencionou, eu sou da região do arroz, era a capital do arroz Cachoeira, mas a sua região eu creio que está produzindo mais arroz hoje em dia. Eu me revolto quando vejo isso. Eu ouvi o senhor, deputado, dizendo que foi uma compra maluca e um leilão maluco. Talvez seja mais do que isso. Porque a gente vê a contradição, irônica contradição, infelizmente, em que o Brasil é o segundo maior importador de diesel russo e, com isso, está ajudando o esforço de guerra da Rússia contra a Ucrânia. E, no entanto, a gente vai importar o arroz para ajudar a enchente a esmagar o Rio Grande do Sul. É uma coisa incrível. O arrozeiro, o senhor sabe melhor do que eu, passou por três secas com as imensas dificuldades. Teve dificuldade agora, dia 31 de maio, para pagar as contas do Banco do Brasil, as prestações do custeio, etc. E colheu, é quase recordista a colheita, 7 milhões e 300 mil toneladas, pegando mais o arroz do sequeiro de Goiás e outras plantações, depois que o Supremo eliminou 5% da produção de arroz lá de Roraima, com a história do Raposa Serra do Sol. Nós temos até para exportar arroz. Que maluquice é essa? Qual é a origem dessas maluquices de pegar a loja de queijo, lá de Macapá, do seu Wilvies? Não, não é Wilvies, é Weasley. Weasley Alves. Weasley Alves. Grande comprador de arroz. Será que ele vai ter 36 milhões e 800 mil reais para dar agora? Vai ter que dar em seguida de garantia que ele vai comprar? E mais, a entrega é em setembro. Em setembro já passou tudo. Meu Deus do céu, que desperdício de energia nesse país. O que o senhor vê? O que está atrás disso? Política, politicagem, proselitismo político e eleitoral, Alexandre. Nós estamos à véspera de uma eleição municipal no Brasil inteiro e o PT quer retomar o comando de várias prefeituras, especialmente, de cidades que eles saíram abalados, que foram as cidades grandes. É essa a intenção. Não tem outra explicação que pare de pé. Porque base técnica não há. Não tem nada que aponte, que justifique, que falte arroz no Rio Grande do Sul. Nós não tivemos falta de arroz. Nós tivemos aqui falta de estrada. Deixando isso bem claro. Do dia 1º de maio até o dia 18, a metade sul do Rio Grande do Sul, que é a maior produtora de arroz hoje no nosso estado, ela ficou incomunicável. Foram 14 pontes de ligação regional rompidas. Várias estradas, como essa que eu estou passando aqui agora na região do Vale do Rio Pardo, acabei de passar pela comunidade Mariante, que eu sei que você conhece aqui em torno de Venâncio Aires, foram destruídas. A ligação com a fronteira do Uruguai, toda aquela região de Bagé, Dom Pedrito, também com dificuldades de acesso. A região da fronteira oeste, uruguaiana, com dificuldade de acesso. Na minha região, aqui na Costa Doce, onde nós temos várias indústrias que beneficiam arroz, haviam filas gigantescas de caminhões negros, de várias... Perdemos a conexão com o deputado... É, meus amigos, a imprensa com muita cautela em dizer, em falar as coisas, mas o cidadão já meio que entende, entendeu o que está rolando nisso daí. Mas precisa juntar as provas, precisa de investigação, precisa de individualização, que é o que o careca acabou não fazendo, né? Pegou um montão de pessoa e colocou presa lá sem investigação, sem pelo menos buscar. Por mais que está evidente ali, né? Aquela empresa, maior empresa compradora de... maior empresa compradora de... de arroz do Brasil. É uma... é uma... é uma loja de queijo. É uma loja de queijo. A maior empresa compradora de arroz. Está evidente o que está acontecendo, né, gente? Mas precisa... investigação, precisa individualizar. Cada um, a gente não sabe, o capital que o dono daquela loja de queijo pode ter escondido debaixo do colchão para que ele tenha dado esse lance aí, né? Vocês sabem como é que funciona o negócio, gente? Eu vou passar para você aqui. Você compra de mim. Não estou falando que é o que está acontecendo, mas vamos supor que aconteceu isso. Vou passar o papel para você. Você compra de mim. Me devolve. É o que o Danoninho estava fazendo, né? É a famosa lavada. Você está lavando o papel, entendeu? A famosa lavada de papel. Para lavar o papel, você tem que pegar uma empresa que aceita ser laranjada, né? Da cor laranja. E aí, volta o papel para mim. Você fica com um pouco de papel. Nós dois ganhamos uma papelada, né? E esse papel. E é difícil um empresário recusar se realmente aconteceu. Está bem assim, bem suspeito mesmo, né? Uma empresa de queijo ali. Ultra mega gigante. Até a fachada está linda, maravilhosa. Dá para ver pela fachada que os caras têm papel a rodo, né? Tem muito papel. Milhares. Pela fachada da loja, você vê que tem milhares, centenas e milhares de papel debaixo do colchão. Porque no banco não tem, né? No banco não tem. Porque senão, o patrimônio seria maior, né? Seria maior. A análise de patrimônio ali seria bem maior. Muito assim. Mas não dá para já dizer. Mas está bem na cara. Está muito mais gente do céu. Os caras aproveitando de uma situação de calamidade. Imagina esses caras no ano de 2020, meu irmão. O que esses caras fariam no ano de 2020? Eles... Acho que a boca deles espumaram assim. Ai, como era para ser nós que era para estar ali? A boca dos caras deve que ficou cheia d'água. Como que... Nossa, cara. É nojento. É nojento, né? Dá vontade de rasgar o verbo aqui, mas... Mas não pode, né? Vamos esperar. Vamos esperar. Estou com a água na boca para ver a investigação. Para ver os caras ir a fundo mesmo e buscar lá no fundo o que está acontecendo. O que realmente aconteceu que todo mundo que viu o vídeo sabe o que aconteceu. Não tem nenhum bobinho, né? Eu acho que tiver até um canhoto, até um esquerdista. Vendo esse vídeo aí, ele vai saber o que o barbudinho aí... O barbudinho... Ele fica lá longe assim, né? Até chegar nele. Tem uma barreira de gente aqui. Aí tem outra aqui, outra aqui, outra... Aí não chega diretamente nele. Mas a gente sabe, né? A gente sabe que para livrar o barbudinho, né? Tem que livrar. Tem que ter alguém para livrar. Vou dar um exemplo aqui, né? Para os leigos. Eu acho que não tem leigo aqui, mas vai que tem algum canhoto leigo. Tem dois caras... Três caras. Aí eles vão assaltar. Um deles é adolescente. A polícia pega os três. Quem vai assumir o BO? Pegou? Esse é o Brasil. É mais ou menos isso daí. E pode acontecer para livrar a cara do barbudinho. Se realmente tiver a malandragem aí, né? Realmente, a gente sabe. Tchau.